Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida Kids. Hoje nós vamos ver algo muito legal que Jesus fez por nós e que muda toda a nossa vida. Vamos aprender juntos? Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como um homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro Do coração de quem Se entrega ao Salvador Jesus deixou toda a sua glória Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como um homem pra nos salvar Viveu aqui e conheceu nossas dores Mas tudo Ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além dos céus Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Alto, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe lá dentro No coração de quem Se entrega ao Salvador Se entrega ao Salvador Você também, meu amigo Precisa abrir o seu coração E receber o amor de Deus Se entregando a Jesus Se entregando a Jesus Grande, tão grande É tão grande Tão grande, tão grande É muito grande, é tão grande O amor de Deus É tão grande, tão grande, tão grande Cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto Nem vale tão profundo como o amor do nosso Oi, oi, Tia Gil, tudo bem com você? O que aconteceu? Oi, Tia Gil, então, na verdade eu não tô muito bem, porque foi o que aconteceu assim, ó Eu fui lá, eu tava tomando água e daí derrubei água aqui e daí a mesa ficou toda suja E agora eu vou ter tendo que limpar pra não ficar suja a mesa Meu Deus, sério? Mas amiga, você esqueceu que as crianças já tão aqui esperando pela gente? Verdade! Meu Deus do céu! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha, desculpa eu não ter visto vocês aí, é por causa que eu derrubei um pouco de água aqui na mesa E daí eu tava limpando e não vi vocês aí Mas sabe, crianças, pensando nisso, tudo que aconteceu aqui tem a ver com o que a gente vai falar hoje Isso não é legal, Tia Gil? Sim, muito! Bom, crianças, é importante que vocês tenham assistido o programa anterior Porque hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso O tema de hoje é Jesus limpa os nossos pecados Mas, Tia Gil, o que tem a ver Jesus limpar os nossos pecados com o que aconteceu aqui? Você aí em casa também deve ter se perguntado isso, não é mesmo? Crianças, tem tudo a ver! Por quê? Porque assim como Jesus limpa os nossos pecados Eu tava aqui e limpei a mesa pra que ela não ficasse suja E isso é muito legal, porque toda vez que a gente vai lá pra Deus e a gente fala assim Deus, por favor, limpa os meus pecados, me ajuda a melhorar nessa área Jesus vai lá e fala assim, tudo bem, eu vou limpar você Assim como eu limpei aqui a mesa Mas sabia que a Tia Gil que antigamente não era assim? Sério? Sim! Antes as pessoas, elas sacrificavam um animalzinho E usavam o sangue como forma de pedir perdão pelos seus pecados Aí Deus, pra ficar mais pertinho da gente Enviou Jesus pra limpar todos os nossos pecados Nossa, crianças, é incrível ver como hoje é muito mais fácil a gente falar com Deus, não é? A gente vai lá e pede pra ele, pra que ele limpe os nossos pecados E ele vai lá e limpa cada manchinha que tem no nosso coração Pra que você lembre de tudo que foi falado aqui hoje Eu quero ler com vocês 1 Timóteo 2, 5 e 6 Que diz o seguinte Pois há um só Deus e um só mediador Entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo Se você em casa ficou se perguntando Gente, mas o que é mediador? Não tô entendendo o que você falou, tia Júlia Mediador é uma pessoa que fica entre duas pessoas numa relação Ainda tá complicado de entender? Por exemplo, se você tá lá e você briga com o seu amiguinho E daí vem a professora da escola e fala assim Não, crianças, vocês não podem brigar Vocês precisam fazer as pazes Jesus faz esse papel com a gente Porque quando a gente peca, a gente se afasta um pouquinho de Deus Então Jesus, ele vai lá e limpa os nossos pecados Quando a gente pede pra ele E ele aproxima a gente de Deus novamente Eu espero, crianças, que vocês tenham entendido tudo isso Espero também que vocês possam lembrar Que quando vocês forem orar De pedir pra Deus perdoar os pecados de vocês Pra que vocês possam estar cada vez mais pertinho dele Mas tia Júlia, aproveitando a gente já pode orar já O que você acha? Eu acho ótimo Então vamos lá Senhor Jesus, muito obrigada pela palavra que a tia Júlia trouxe Obrigada porque nós temos a oportunidade de estar cada vez mais pertinho de você Que todas as crianças possam te aceitar e te ter cada vez mais pertinho Em nome de Jesus Amém Ele foi traspassado por causa dos nossos pecados E pelas suas feridas fomos curados E pelas suas feridas fomos curados E aí, crianças, vocês gostaram do vídeo aqui de hoje? Vocês viram que a gente aprendeu que Jesus morreu por todos os nossos pecados E hoje a gente é livre pra orar e falar com Jesus todos os dias Desde semana passada até hoje A gente tem falado sobre o amor de Deus e sobre todo o seu sacrifício Isso é muito legal, não é mesmo? Então semana que vem fique ligado que vai ter muito mais programa legal, tá bom? Não se esquece de curtir, se inscrever aqui no canal Tira uma foto em casa e posta com a hashtag VidaKidsVP, tá bom? Espero vocês e até a próxima Beijo, tchau, tchau!